Comentário do Caio, o que acontece com a fórmula de Euler se eu tomo a diferencial de U? O que acontece é o seguinte, nós vamos ter DU igual a TDS mais SDT, eu vou escrever assim, menos PDV menos VDP, certo Caio? Mais MiDN mais NDMI. Acontece que DU é TDS menos PDV mais MiDN, certo? Portanto, SDT menos VDP mais NDMI tem que ser igual a zero, que é chamada a equação de Duhaym, Gibbs-Duhaym, ou Duhaym simplesmente. Então, de fato, a imposição da fórmula de Euler, Caio, obriga aquela combinação de diferenciais D0. Isso é uma exigência. Aproveitando que o Caio relembrou a equação de Gibbs-Duhaym, eu posso usá-la para obter o potencial químico de um gás ideal numa situação em que a temperatura esteja fixa e eu deixo a pressão variar. Então, aplicação, agradeçamos ao Caio pela lembrança, aplicação dessa equação. Considere um gás ideal a temperatura fixa. Eu quero saber, quero descobrir de que maneira o seu potencial químico depende da pressão. Veja como a equação de Gibbs-Duhaym gera para mim uma equação diferencial imediata. Porque nessa situação, se eu tenho a temperatura fixada, Dt é zero. Então, eu posso dizer que, em geral, independente de ser ou não um gás ideal, Dmi, vou escrever assim, Dmi, DP, a T e N fixos, vale... O que eu fiz? Passei para lá, D sobre N. Caio, essa relação é geral. Isso aqui vale para qualquer sistema termodinâmico. Tá? Muito bem, eu vou usar essa relação para obter a dependência de Dmi com P para um gás ideal. No caso de um gás ideal, PV é NKT e, portanto, V sobre N é KT sobre P. Portanto, eu vou escrever com uma derivada ordinária, porque eu só estou interessado na dependência com a pressão. Dmi, DP é KT sobre P, equação diferencial trivial, né? E pode ser integrada assim. Mi em P menos Mi, um certo valor, vamos chamar de P0, um valor de referência, tem que ser igual a KT log de P sobre P0. Então, a dependência do potencial químico de um gás ideal à temperatura fixa é logarítmica com a pressão. Normalmente, a gente utiliza como pressão de referência a pressão atmosférica, um bar, né? Na verdade, não exatamente a pressão atmosférica, mas 10 a 5 newton por metro quadrado. E aí a gente tem uma conexão direta entre Mi e a pressão. E aí Legenda por Sônia Ruberti